Fala pessoal, tudo bem? Jonas Silva, seu Personal B e vamos agora para alguns manejos que a gente fez lá com a Maísa. Maísa está com um projeto muito legal do Meliponário é uma das meninas aí referência na questão de estar tudo legalizado certinho para as pessoas que eu estou acompanhando desde quando começou praticamente e está me deixando muito orgulhoso tem feito o trabalho de casa certinho, bem sabe, bem regrado mesmo estudou bastante e não vai repetir de ano não fiquem aí com as transferências de Maísa, lembrando que algumas ela já fez sem a minha presença mas aí quando ela vê que o negócio fica meio tenso, ela chama a gente claro gente, a gente está aqui para ajudar mas eu sempre incentivo vocês a serem independente, o mais prazeroso para um professor é ver o aluno não repetir de ano e não passar perrengue na prova da vida isso é o mais legal, mas às vezes é necessário uma ajuda e é para isso que eu existo Jonas Silva, seu personal bi precisou? é só chamar estamos no início aqui da transferência lembrando que não é a primeira transferência que ela faz sozinha já fez uma transferência bem trabalhosa por sinal e essa aqui é uma caixinha está 12 por 12 mais ou menos Maísa? isso uns 6 centímetros de altura de mais ou menos ou 7 já está aí espessura muito boa uns 3 centímetros e meio ou 4 e agora a gente vai começar aqui vou dando umas pausas para não ficar muito longo o vídeo já está aí quanto tempo já Maísa? 2 meses isso aí é isso que nem está pesada, né? tem o que? uns 100 gramas mais ou menos? o peso maior está na parte de cima é isso mesmo? geralmente quando o peso maior está na parte de cima é onde está a reserva de alimento então a gente já tem uma noção antes mesmo de abrir de como vai ser a transferência como é isca de 2 litros geralmente já está aí ela gosta de fazer a reserva de mel em cima e o ninho embaixo mas não é regra, tá? elas podem sim fazer uma reserva de mel ao redor do ninho que dá muito mais trabalho mas quando é assim do jeito que está essa daí é muito mais simples vamos tirar esse pito original aqui e colocar lá na caixa que assim ajuda muito a identificação das campeiras que estão no mato com o estômago tão cheio tão cheio para isso até uma princesa chegando no pito tem que postar esse vídeo ainda não está muito longo que bom maravilha já começou está ótimo deve ter alguma princesinha a cor da ceramista nos potes novos bastante abelha parte de cima praticamente só mel maravilha é a hora que a gente para analisa pensa olha só parece que é a resina legal você consegue ver que tem um bloco escuro em cima e para baixo está claro esse bloco escuro é o bloco de mel para baixo essa cera clara é o invólucro ela não está com o ninho tão bem desenvolvido mas ela ia acabar fazendo que nem a outra ela ia consumir o mel na parte do meio e aí subindo as crias como tem espaço em cima ela ia ir passar em cima normal conseguimos tirar o bloco de mel aqui vai ter uma reserva básica de pólen o mel um pouquinho ainda tem aqui a gente vai ter que isolar o ninho o mais importante é o ninho está sem a missa para ela depois a gente vai colocar o seu elemento aos poucos a gente não mas quase vou completar já tirado essa capinha agora de abrir se o disco de cria verde está embaixo é interessante você colocar o maduro em baixo e você inverte, entende o bolo? Mas eu não queria mexer na composição, vai precisar. Porque os pilares de sustentação estavam grudados mais no plástico do que no ninho. Então é interessante você mudar um pouquinho. Porque as que voam sabem o caminho de casa. Então você não tem que ficar sugando a abelha que voa, não há necessidade. Vamos lá. Aqui a gente está na Maísa novamente. E vamos entender o que essas meninas estão fazendo aí. Estão roendo o plástico na base, perto do cotovelo. Vamos ver o que elas estão tentando fazer. Isso faz parte da biologia das abelhas, tá? Aqueles escorpiãozinhos que não ferroam. O cotovelo estava praticamente solto. Então eu não sei se elas estavam querendo fazer uma conexão ou o que que era. Mas já vamos fazer a transferência e vamos ver como ela está aí dentro, tá? O Maísa é de dois ou três litros, Maísa? Dois. Dois litros. Se você quiser uma mão a mais para poder segurar, você tem que dar um toque. Muito umidade, hein? Muito umidade é normal. É porque são meliprans, né? A abelha de porte grande, quando a respiração solta muito umidade. Se tem umidade, isso é um sinal bom. Sinal que a abelha está forte. Claro, se não tiver furado o plástico, com certeza não está. É. 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 Esse papelão aí é sensacional. É o outro lado, né? Isso aqui é reciclagem de mercado. Legal. Hum, muito bom. Já gostei do que eu vi. Dá para ter uma noção geral de como é que está a colônia lá dentro. Parte do disco de criança aqui embaixo, ó. Deve estar chegando até aqui mais ou menos. Já tenho bastante abelha jovem. É bonita, né? Sim, bem clarinha. Dá licença, meninas. Deixa eu segurar que você consegue uma noção melhor. Não sei se você queria fazer 100% sozinha, mas... É, porque senão eu vou defender a vida inteira do personal dele. Sim. Não é o que nós queremos. Não. Pode estourar um pouco de ninguém. Não tem problema. Dá licença. Dá licença. Você conhece o lugar que ela consegue saber que não é para ela ficar aí. Eu disse de que é perfeitamente, ela lembra. Já tem um suporte? Já para fazer isso, né? Ah. Perfeito. Pode tomar um barco de disco que ela está madura. Então não tem problema. Queria deixar de lado nessa bandeira? Dá para deixar. Deixa de lado. Não, é que tem uma criança novinha que eu coloco. Olha. Arranha em cima aí, ó. Posso magistralizar das carras. Não dá e na abelha. A abelha está bem tranquilas. Ok. Pote de pólen. Vai dar para colocar em um módulo só. Maravilha. Acho que o módulo tem que abrir tudo, né? Sim. Depois se abre quando fosse um... Vou tentar, né? Dá para abrir. Dá para ir. Assim você tem acesso direto ao ninho quando você abriu a capinha. Está dentro da garrafa, não tem que sobrar. É igual quando está no ouvido alguém joga água. Não tem jeito. Você se assusta, né? Olá em Deus. Sai. Não tem não saber como é que essas abelhas vão agradecer vocês. A experiência vai ser muito bom para elas. Na questão da térmica, o contato com a madeira é muito melhor para fixar a cera. Soltar a umidade. Tudo vai ser melhor para elas. Agora começa a tremer. Você quer mais uma ajuda? Não. Já não? Tá bom. Isso aí. Isso aí nasceu agora e em agora? Está perdidinha, perdidinha. Não sabe o que está acontecendo. E aí? Muito difícil mexer com a daçaí, não é? Soltar. Nossa, terrível. Você vai conseguir tirar os postes de alimento e ainda fornecer aqui para elas. Como ficou bem ocupado aí embaixo, colocamos bastante ceramista para poder dar um sustento para elas ali, sustentar o ninho e depois remodelar tudo. Dá para colocar os postes de alimento aí que elas vão conseguir ter espaço depois para a rainha subir. Na verdade estava por eficácia no espaço, não estava? Vai ser muito bom para elas. Mais espaço, mais conforto. Tudo que elas precisam. Descassa esse abacaxi agora. Agora é só ganhado. Ah, tem um descrinho de cria aí embaixo. Hum, fiz besteira. Não dá para fazer uma humildade sem quebrar alguns ovos. Tem pouco, a gente tirou um pouquinho do mel ali para poder colocar os postes de alimento delas aqui. Em questão de 15 minutos isso aqui vai estar tudo organizado, já limpo. Já vai começar a modelar os postes de mel. Com o tempo ela vai poder dar esse próprio mel que tirou para elas. Elas estão encontrando florada aqui. A gente está na cidade, não está no sítio. Mas tudo funcionando lindamente. Colocá-las no lugar delas. Nem precisou de muita coisa de ceramista. Sensacional. Brasil. Esse mel foi o que a gente precisou drenar dos potes ali. Para poder cortar os potes. Para caber no sobrinho. Olha a cor desse mel. Vou tirar uma foto aqui. Não sei se vai pegar na câmera, mas ele tem um tom alaranjado. Música Música